Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira e hoje é ver com o meu pai as amoras. Hoje o dia está bom. A gente já colocou um ciclo, quase rente à cidade. A gente estiver aqui já está com sensação. Vamos ver. Eu sei dizer que era mais fácil, o homem não sobe longe, não anda mais. Mas fica um pouco longe. A gente já anda uns três quilhômetros. Esta vez eu vou levar, não sei se você está aqui. A refém é dar aqui mais amoras. Assim quase. A gente está para ir mais. A nota do meu pai já vai ficar assim. Sim. Eu vivo aqui com cinco quilhos aqui, pessoal. Também a gente vai ficar mais chato. Isso é muito melhor. A gente está na mesma coisa chegada. Devemos criar três anos. A gente vive. Avação. Mas quando a gente chegar ao falecido, não estamos a morrer. Chava muito. Chava muito. Chava. E ele é como se fosse um... um Stork. Alguma colega, um Facebook que tinha aquela bolinha, uno que tava결he essa foto. E ele está lá os Stork não é? E esse short é como se fossem, mas é como se fossem partes do nosso dia. Mas vamos ver para um aí, com uns 15 segundos, sobre o nosso dia de hoje. O nosso dia está lindamente bonito. Esse soleil, esse verdém, está muito bonito. O meu pai está mais à frente. Eu deixei ele, por causa do que a gente fala. O meu pai está lá, e... O meu pai está mais perto. O meu pai está mais rápido. E o meu pai está começando a voltar. A gente morre lá, pouco atrás. Simplesmente, não é? Isso é o seu lado. E você precisa de água, porque o seu homem quer, que o seu bebê. Masa é muito ruim. Quando o seu bebê está mais forte, quando o seu bebê está mais rápido. Quando o seu bebê está mais rápido, a gente chama a contato. Muito bem. Muito bem. A gente sabe que ficam os corros, não é? A gente tem que olhar para as ruivas. Deve não tão perto. Isso é uma câmara. A gente sabe que o nosso lado, é só para aqui. Assim, os corros jovenores. Quando chegar lá à frente, a ver tomar água, porque eu não posso marchar. A gente já começa a sustentar os muitos secos. Vocês estão vendo aqui as hortâncias. Essas estão mais secas. Mas... Ali à frente... Se eu ir para o... Para o... Acho que é... Feijão. Ou assim. Ali à frente, onde está... Aquele monte ali à frente... Está lá muitas hortâncias. Muitas, muitas, muitas. As ruas, as brancas. Também ele está a baixar. Durante um... Mando ao Rio. Porque não... Oceano e o outro ano não vivem sem festas. Mas... Preciso ver. Mas é muito bonito agora ao Rio ali. É tipo assim. Só que tem muito a margem. Tipo, aqui tem... Uns dois metros. De altura. Cheio de... Isso é assim. Fica lindo. Fica. Nossa ilha. Fica mais bonito. Com essas plantas. Isso tudo assim. Muito lindo. Eu vou levar aqui... A concordo. Se não, eu vire. Eu vou atrever. Eu vou atrever. Então... Eu vou levar aqui. Eu estou aqui agora. Porque... A chão não vai entrar aqui. Não sei. Ou vai sair. 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 A gente está indo aqui. Aqui... Essa é para mais corres. Só por corres. Isso. Há muitas sedantes. Há muitas causas. Há muitas causas. E aí não acho nada. Eu estou... 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 Nogando. Eu estou agora. Eu acho que é um ponto alto. E é um ponto alto. Ele é em vi às nove horas. E a gente vê repé. Muito mais tarde. Mas não é para entrar aqui então. Acho que vai entrar ali. E não sei. Acho que não. Acho que é só para gravar aqui hoje. Pronto, a gente já está aqui. E se não, não tinha nada lá. Quando a gente for. A gente tem muitas repelas agora. Eu tenho aqui já. Isso de bambores. E se não está aqui muitos ainda. A gente ainda tem. Esses cumbres aqui assim. A gente está mais abaixo. E tem muito mais ali. A gente tem tempo. A gente vai sair. Às duas horas. Agora são mais nove e pouco. A gente tem muito tempo ainda. E pronto. Quero ver se. Se há. A cada fé grande. De nós. Temos esse bachê. Não só. Para a gente estar. A fazer dulce. A gente também. Deve. 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 A gente. Deve. E pronto. Deve. Deve. A gente. Deve. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui está. As escenas aqui. E vai ter mesmo. Apagando tudo. Estão mais ali. Vos acima. Vos e lanche. Porta aqui ainda. Mas não faz. Paca do lado de ali. E vai ter um esclote aqui ó. Estudo. E agora vamos lá. E já está já. E agora. Boa tarde a todos, hoje essa ida às Amores foi meio má, porque a gente teve que voltar a casa e ver umas coisas, mas nada demais. Amanhã, acho que nós vamos, a gente estava lá com uma mata, com um posto, e lá tinha bebendo Mouras, a gente teve que ir voltar, e pronto, amanhã a gente vai lá, agora é ver aqui os poços, a gente vai lá ficar meia hora, a gente vai lá ficar na praia, e como é esse verão, ou está bom, eu venho aí, eu não posso estar sempre em casa, eu tenho aqui sozinho, não, sozinho. Deixei em casa os meus pais, acho que eles vão valer uma série, e como quis sair, para eles ficar juntos, não é, e venho agora para a praia. A Rita está hoje, ela está aí também, e pronto, eu tenho aqui umas sandálias, e não usei isso faz uns dez anos, sandálias, porque era algo que eu nunca amava, era algo que eu não me sentia bem. Mas, elas estão meio agora chatas, porque de tanto andar, esses estouros, esses vinte quilômetros, eu acho que foi mais oito quilômetros quase, atrás, tem umas feridas no caminhar, e isso faz com que é onde vem mais, e eu não vou achar nada disso. E estamos, pessoal, quase lá, e vim aqui pela essa rua mais longa, porque a outra lá fica pior, porque a outra lá, se eu for sempre gravando, as pessoas, elas fiquem mais pertas. Agora, aqui deste, tem ali uns miradores, eu vou ficar ali, porque eu não gosto de botar o pé de macho sem jante, fico com aquela vergonha, e eu vou estar mantendo medo, por causa que isso pode haver brigas, e eu não gosto nada de brigas. aqui é a mata, e a minha escola fica ali, assim. Eu estou já morto. Eu já tenho morto, só. Acho bonito, mas se for tudo, acho que eu devo estar a fazer essas andadas todas, as caminhadas, e isso colocou um melhor, não é? Mais magrem, mais forte, e também assim, mais feliz, porque sempre em casa não dá certo. Eu já vi tudo, isso pode ser feito, isso é chato, é caramba. Tem muita coisa que tem aqui um litre de água, e bebê-se rápido. Eu já estou aqui já para o mar. O tampa está para ficar aqui mais escuro, mas agora é porque está mais claro, mas agora como eu não vou ficar por cima, não sei. O mar está muito lento, para tocar-me, também. Ah, está assim. Cheguei cá pessoal, já estou cá embaixo. Está cheio. Não é ver gravar as pessoas, não é? Mas está cheio. Acho que se eu passei as vozes. Estão a mexer. O mar está mais um pouco assim, mais agitado, mas está muito bom. Isso que me dera andar ali, mas como eu tenho medo, o mar, e penso que eu vou levar-me chassar para mim. E eu não gosto nada. Bem, então pessoal, esse foi o nosso vídeo hoje. Ele foi um pouco longo. Ele foi bom. Eu já tive 8 anos. porque isso está, tipo hoje, o tampa está imparável. Porque é muito suor. Estava levando e eu já tenho aqui o suor. Isso é uma coisa séria. E pronto. Agora, então, eu já vou aqui enxergar o nosso vídeo hoje. Amanhã a gente mais. Amanhã eu vou escrever para o... assim, algum short. Ok? E agora vejam então o pão com o cheliz que vocês fizeram. E pronto. Agora vejam ainda. E até lá pessoal. Uma boa semana para todos. Tchau. Peace. E que... Fiquem com... Com boas forças. Ok? Então pessoal. Tchau.